Meu nome é Giovanna e eu tenho 12 anos, pra quem está comprando uma novela pela praia, todo mundo sabe o tamanho de sucesso, mas eu queria falar sobre o ator João Daciri. Ele é um ator maravilhoso, eu queria que as pessoas que estivessem vendo esse vídeo agora, mandassem pra ele, fizessem um jeito de que ele chegasse pra ele. E eu gostaria de dizer que eu amo, que eu amo, tá bom? Você é um homem mais incrível que eu conheço, das novelas, tanto como o Victor, que é rei do jogo, ou o Beto, de Ojo do Caleção, que foi o papo atrás do nosso nome em toda a vida. E agora, como eu lembro, eu simplesmente estou afinada por seus papéis e por você. Eu vou dizer que eu te amo demais, tá bom? E eu espero que no futuro a gente possa se conhecer, pra poder dizer pessoalmente pra você que eu te amo, tá bom? Eu adoro ver mais você. Você é uma da minha vida, tudo bem, é uma dificilidade bem grande, eu tenho 12, você é 33. Porém, isso não muda nada. Isso não muda, não muda o que eu fiz por você, eu sou uma fã, completamente fã. Uma dúvida que eu fiz por mim, se eu sou certo. Porém, eu te amo. E é isso que importa. Então, eu queria que vocês fizessem, que esse vídeo chegasse até o João. Eu queria que vocês fizessem, que esse vídeo chegasse até ele. Eu moro em São José dos Cantos, no estado de São Paulo. E, qual que é o momento, eu posso estar gravando um vídeo. Eu queria dizer muito mais um lugar onde eu moro. Por que eu quero conhecê-lo pessoalmente? Eu sei, é difícil, mas... Eu queria dizer que eu gostei muito do João. Eu amo a mãe. Eu amo o que... Se eu não estivesse fazendo esse vídeo, eu nunca vou aliviar, porque... Eu só quero que o homem fosse que eu saia, que eu gostei, que eu amo o João. Que João é tudo pra mim. Valeu, gente. Valeu, gente.